Olá pessoal, tudo bem? Oi, 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 um ótimo dia a todos. Minha gente, estou aqui na CCJ, a gente já está seguindo aí com o quórum. Tem 36 pessoas registradas aqui, tem muito mais do que isso aqui, mas muita gente ainda não registrou presença e hoje deve ser o grande dia para que nós, enfim, consigamos botar aí o relatório na CCJ da Nova Previdência. Você viu aí que foram longos dias de embate, fazendo uma trajetória rápida para você do que aconteceu. Primeiro teve uma demora aí na decisão, na indicação do relator, então ficou num vai, num vai, a coisa era para sair, demorou mais um pouquinho e acabou que nesse vai, num vai, foram aí uns 10, 15 dias até conseguir a indicação do relator. Havia também uma disputa, vários parlamentares, obviamente, queriam relatar e o escolhido foi o Marcelo, tá ligado, Marcelo, que é do PSL. Relatório pronto, tá? Tudo bonitinho para que nós possamos fazer o primeiro gol aí em prol da Nova Previdência. Minha gente, a expectativa hoje é que mesmo com o kit de obstrução, mesmo com a oposição articulada, nós conseguimos votar isso até umas duas da tarde, mais ou menos, né? A oposição chegou cedo, sempre faz aquele jogo regimental, chegou bastante cedo para fazer uma sequência de requerimentos. Por que é que eles colocaram, né, essa sequência de requerimentos? Para impedir que houvesse um outro requerimento, eventualmente, de alguém da base, do PSL ou de algum partido aliado, para que houvesse inversão da pauta e para que isso começasse logo, antes da discussão, a votação aí do relatório, tá, gente? É regimental, é no jogo, então cabe a gente agora tentar vencer esses requerimentos todos para acelerar a votação. A oposição vai querer ficar naquele rame-rame, né, naquele bate-boca, naquela coisa de dizer que a reforma é contra o mais pobre, tudo mentira, tá, gente? Mas o papel da oposição é fazer esse estado, aliás, todo, né? Nós temos aí uma nova previdência que combate os privilégios, que combate os manajás da previdência, que ataca realmente aqueles que, inclusive, ganham, né, acima do teto constitucional, atacando o bolso, né, do trabalhador de bem. É uma reforma, uma nova previdência que coloca todo mundo no mesmo patamar do regime geral, né, para ter um teto ali de 5.800 reais, mais ou menos. Então, é uma previdência justa para todos, e é o que nós queremos. O que a tropa aqui da esquerda aqui é, na verdade, é manter, é atacar o governo, né, se fosse, assim, o melhor projeto, por exemplo, se fosse um projeto para que todo mundo se aposentasse aos 20 anos, ganhando 200 mil por mês, mesmo assim, a oposição ia ser contra, entendeu? É assim, gente, por quê? Por que é atacar o governo Bolsonaro? Aquela exceção de sempre que a gente sabe. Ali é o fundo, né, a tropinha ali que sempre está junto, a Maria do Rosário e a Érica Cocá, a Iglesi, aquela tropinha que sempre está junto ali para fazer confusão. E alguns deputados da oposição pegaram a primeira fila, mas temos alguns aqui também aliados. E os deputados do PSL estão por aqui. Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, povo lindo! Muito trabalho! Aline Sleuts, o Vloutes, o Vloutes! Vizinha da Joyce, lá do Paraná. Esse povo do Paraná que tem sobrenome, não é esquisito? Todo mundo é Hassel, a Sleuts, né? Então, o nosso deputado aqui é do PSL. Já temos aqui a mesa sendo montada, porque aqui se está lá, olha, também do PSL, que é a vice-presidente aqui da CCJ. E hoje uma expectativa, portanto, que a gente consiga fazer essa votação. Vou mostrar para vocês como é que está o plenário neste momento. Olha o Silvio Picocha que está aí. Dá um tchauzinho, Silvio. Vamos mostrar o Lafayette, porque ele ficou todo feliz ontem, que eu refutei o tweet dele. Foi bom, não foi, Lafayette! Nossa menina guerreira aqui, olha, está lutando com a gente aqui, gente, pela Nova Previdência. Vou deixar o PSL aqui. Vou deixar o novo se organizando, um pouquinho mais ao fundo, tá, gente? Lá também, mais um pouquinho. PSL, só para o PT, né, como sempre. Ali as meninas da oposição, que adoram fazer um barulho, um escândalo, um bate-boca, né? E está aí os parlamentares do PSL, portanto, chegando à ponta. Vou implementar o quórum. O quórum está em 39 agora, como eu disse para vocês, muita gente ainda não botou o dedão, ainda não registrou a sua presença, né? E a gente está nesse processo aqui de articulação. Tudo bem, queridão? Como vai? Tudo bem? A gente está nesse processo aqui de articulação, de organização e, ao que tudo indica, com a ajuda aí dos líderes, né, líderes que são da base, líderes que são independentes, se dizem independentes, mas votam com a Nova Previdência, e é isso que é importante agora, a gente deve conseguir votar e deve conseguir aprovar hoje, se não houver aí nenhuma grande manobra, tá? Eu vou passar aqui no meu gabinete do Francisquine, Presidente da CEJ, conversar um pouquinho aí sobre as estratégias, e vou acompanhar tudo absolutamente de perto aqui para vocês, tá? É bem importante que você acompanhe o passo a passo, que você use também as suas redes sociais para que você possa pressionar o seu parlamentar, para que você possa exigir do seu parlamentar que ele vote a favor do Brasil, que ele vote a favor aí da Nova Previdência, tá, minha gente? Porque é muito bonito chegar aí para você, fazer um discursinho, né, cheio de salamalek, e chegar aqui e votar contra o Brasil, né? Então eu vejo aí deputados do UPR, deputados do PP, deputados do PRB, organizados para votar a favor do Brasil, tá, gente? Então são parlamentares, o que a pessoa está dizendo, ah, o Centrão está jogando contra, não, o Centrão não está jogando contra a Nova Previdência, não. Claro que é ponto de divergência com o governo, e a gente tem que fazer a separação das coisas. Agora nós estamos conversando sobre Previdência, né? E muitos deputados aí do chamado Centrão estão conosco, nós temos aí a ajuda do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele está conosco, porque é também uma pauta dele, uma pauta que ele carrega, que é essa pauta econômica, né? Então está jogando conosco aqui, obviamente o PSL todo unido em torno disso, o PSDB, que não será a base oficial, tá, não será a base oficial, pelo menos por enquanto, né? Vai votar fechado com a Nova Previdência, isso é importantíssimo, é uma orientação do partido, é uma orientação do líder Carlos Sampaio, aliás, que eu admiro muito, deputado Tucano, que eu admiro muito, né, o Carlão, esse sangue novo aí, né, do PSDB, apesar de ele não ser um deputado novo, já está aí, né, já está aí em mais de um mandato, mas é de fato, né, um parlamentar diferenciado, excepcional, é a orientação do governador de São Paulo, o João Doria, então é a orientação do próprio presidente do partido, então a gente está aqui fazendo uma união de forças. Aqui não interessa, ah, fulaninho, é da base, fechado, está todo o projeto, não é fechado, está, não está junto, isso não interessa. O que interessa agora é a aprovação desse relatório, para que a gente crie a comissão especial, para que a gente toque esse projeto, e ainda há uma possibilidade de a gente conseguir aprovar isso no final do primeiro semestre, o que seria excepcional para o Brasil, tá, gente? Não é uma sangria desatada, obviamente, se a gente atrasar 15 dias, 20 dias, mas é fundamental para o Brasil que nós aprovemos o mais rápido possível, tá? Ontem eu estava fazendo aqui, colocando alguns dados para vocês, para vocês terem uma ideia, se a nova previdência não for aprovada, nós teremos em 2023 15% de desemprego, o maior índice da história, tá? O maior índice da história. Cada ponto é um milhão, cada um por cento é um milhão de desempregados nas ruas. Já imaginou jogar mais 3 milhões de desempregados nas ruas porque não se quer fazer o dever de casa, porque não se quer aprovar uma nova previdência, porque não se quer uma austeridade nas contas com o Brasil? Isso é, no mínimo, um ataque à população brasileira. Isso é criminoso, né? Então eu faço um apelo a você, pressione o seu parlamentar. Olha o presidente chegando aí, olha, o Felipe Francisquinho está todo concentrado, aí chegando para tocar a sessão aí da nova previdência. E vamos que vamos, minha gente. Vamos que o Brasil tem pressa. Entra na sua rede social, mande e-mail, pressione o seu parlamentar. Vamos aprovar este relatório na CCJ hoje. Estou aqui na luta. Vocês viram que ontem eu saí daqui super tarde, 11 e tanto da noite, e segui trabalhando aí até de madrugada, porque conversei com vários líderes, vários presidentes de partido, para que a gente possa alinhar, né? Aqueles que se comprometeram comigo, que deram a palavra que estariam aqui, estão aqui, né? Então, palavra dada, palavra cumprida, é assim que tem que ser num parlamento que honra, de fato, aquele que o colocou aqui, né? Quer dizer, honra aquele que o elegeu. Então, beijo para vocês e vou trazendo informações, tá bom? Tchau, tchau.